Oi galera, com a atualização do Android 14, alguns celulares não conseguem mais rodar os nossos jogos. Então, a gente já conseguiu fazer uma correção do Driver Jobs hoje, que já vai ser liberada para vocês, já foi até enviada para a Play Store, e, posteriormente, a gente vai fazer o Drag World Bus. Eu acredito que, até o começo da semana que vem, os outros dois jogos também serão atualizados com essa correção, tá? É isso aí, um abraço a todos. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL